Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Elizabeth e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nordeste Seus Encantos. Pessoal, hoje assim para mim é uma alegria imensa estar aqui novamente, onde tudo, tudo começou pessoal. Quando eu digo isso para vocês, eu vou explicar. Onde tudo começou significa que foi o meu primeiro vídeo pessoal. Foi aqui em Malhada de Pedras. E hoje, assim, eu vindo aqui, foi na intuição de agradecer. Agradecer a quem? A vocês, meus queridos inscritos. Por assim eu ter chegado a 500 inscritos. Isso para mim é motivo de muita, muita alegria. Então, assim, foi aqui em Malhada de Pedras, onde eu comecei a fazer meu primeiro vídeo. Aí foi assim do nada. Eu cheguei aqui e falei, bom, eu vou gravar um vídeo para o YouTube. Isso mesmo. E assim, pessoal, não tinha nenhuma experiência, assim também não tem. Estou aprendendo aos poucos. Então, assim, o meu primeiro vídeo aqui em Malhada de Pedras foi assim, sem editar, sem corte. Foi assim, feito, pá, e soltei. E assim, para mim, foi muito gratificante. Foi muito bom ter feito aquele vídeo. Porque foi através daquele vídeo que eu fui assim, conquistando aos poucos cada um dos meus inscritos. E hoje eu estou aqui, onde tudo começou, para agradecer a cada um de vocês. Pelos 500 e mais inscritos. Muito, muito obrigada. Gratidão. Um beijo grande para vocês. Eu fico emocionada. E eu pensei, pessoal, em comprar um bolo para comemorar com vocês. Repartir esse bolo. Assim, agradecimento a cada um de vocês. Mas aí eu pensei e falei, não. Eu vou voltar à Malhada de Pedras, onde tudo começou, para agradecer. E agradeço de coração, do fundo do meu coração, a cada um de vocês, por assim estar acreditando no meu trabalho. E muito obrigada. Estou muito feliz, muito feliz mesmo, por assim estar alcançando a cada dia um público maior. Isso, para mim, é muito gratificante. Fica aqui a minha gratidão a vocês, meus queridos inscritos. Porque, como eu sempre digo para vocês, sem vocês o canal não existe. Então, gratidão a vocês, meus queridos inscritos. O pessoal não tem alegria maior para um youtuber. Quem é youtuber sabe do que eu estou falando. É você ser reconhecido pelo público, pelos inscritos. E eu quero deixar registrado aqui para vocês um fato que me aconteceu essa semana. Quando eu fui à feira, como de costume, assim, todas as semanas eu vou. Eu ia passando na banca para comprar verduras e uma escrita me reconheceu. E conversou comigo. Então, aquilo para mim foi, assim, muito emocionante. Foi muito gratificante. Porque, nossa, eu fiquei sem palavras na hora. Ela disse o nome, mas na emoção eu esqueci o nome dela. Mas eu quero deixar registrado aqui, assim, a minha alegria em poder ter sido reconhecida por um inscrito. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu, caminhando também, fui reconhecida. Então, assim, para mim é uma alegria imensa. É uma alegria imensa. Então, assim, eu agradeço a vocês, mais uma vez, meus queridos inscritos. Por, assim, eu ter chegado aos 500 e mais inscritos. Gratidão. A minha gratidão por vocês é grande. Então, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração, a cada um de vocês. E aqui, pessoal, é um pouco de malhado de pedras. Como eu disse, onde tudo começou. O meu primeiro vídeo. Como eu disse, eu gostaria muito de ter feito um bolo para comemorar com vocês. Mas eu achei, assim, mostrar de onde tudo começou. Então, muito obrigada. E peço para vocês, vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Venha fazer parte do canal comigo. Porque é uma alegria tê-los como inscritos no meu canal. Gratidão, mais uma vez. Muito obrigada. Fica aqui. Um beijo para vocês. 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 Um beijo para vocês.